salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo no canal dessa vez a gente vai jogar um modpack totalmente novo galera eu estou falando de all of fabric para quem não sabe o fabric é uma ferramenta de desenvolvimento de mods assimilar ao forge na verdade ele é um concorrente do forge certo então esse modpack é garantido que a gente vai ter mods diferentes e mods completamente novos certo então curte o vídeo aí deixa o seu comentário se você quer mais se você quer uma série desse modpack extremamente diferente certo e bora jogar bom vamos lá galera vamos dar uma explorada nesse modpack maluco aqui vamos ver o que que tem por enquanto o que eu posso falar é a off fabric é bem leve cara tá bem tranquilo de jogar tá bem tranquilo de rodar vamos dar uma olhada aqui ó vamos pular nessa água aqui já mano vamos lá ah molecote chapaco homem daquele jeito vamos lá estão vendo que tem um barulho de periquito no fundo o periquito faz um barulheira do caramba é porque aqui a gente tem aquele mod de sons galera mod que melhora os sons do minecraft certo portalzinho do nether ali padrão tem uma coisa parecida uma oi stone ali mas eu não sei se é uma oi stone já tô vendo a gente tem novidades né galera tem essa vila do mé que vila do mé essa daí a vila do minecraft não é desse jeito a vila do mé isso olha que maneiro é que esse daqui galera oi stone zikvod não vila do house tá a vila do house aqui é uma oi stone é uma versão diferente cara igual aquela que a gente usou um ver que que vila que é essa daqui é a vila do mel ó vamos dar uma explorada nessa caraca maluco o cara tá com um ré de ser mano que cara muito louco eu quero ser seu amigo posso andar com você no recreio oi meu chapa olha aí mano que da hora mano olha aqui que da hora o sapicultor cara que lindos eita caraca quanta novidade gente duke box caraca mano não tem como pôr um som não caraca que irado galera que irado mano que irado esse mod pack gente olha o tanto de novidade cara muita coisa nova cara que da hora galera se vocês gostarem desse mod pack bem diferente extremamente diferente olha que da hora o tanto de novidade galera vocês estão curiosos para saber tudo que tem todas as possibilidades desse mod pack eu tô cara então deixa o seu gostei aí galera deixa o seu gostei e deixa já o seu comentário aí mostrando que você tá afim cara você quer saber lembrando essa série não vai entrar no lugar da overpower tá galera é porque a overpower tá passando por mudanças a gente vai ter que reestruturar ela inteira porque o mod pack tá dando ruim a gente vai trocar de servidor e tudo um monte de coisa então vai ter dias que não vai ter vídeo para não ficar sem vídeos vou tá lançando essa segunda série aqui no canal beleza tem para cá olha cara eu vou ficar na aqui mano mano já sei já decidi tá decidido tá resolvido mano eu vou ficar nessa casa deixa essa aqui ó essa aqui vai ser minha casa a partir de agora essa a gente acha para cá no lugar errado aqui mano olha que maravilha mano já achamos um spawn point ali mano calma aí nossa quanta monte de coisa esse mod pack aqui galera ele é bem diferente mas ele não é tão tão mod pack assim tá ligado ele tem ele tem bastante coisa do do vanilão o lance é que tem muito mod que só tem no fabric galera você não acha ford e tem alguns mod bem interessantes tá ligado é essa parada do mod do mod pack caraca vai prender no canto não vai prender no canto não o juninho nossa o que que tá acontecendo ali mano tô preso tô preso tem que saber recuar ou juninho não queima não que que é isso rapaz queimam do caramba do caramba alantinho queimam não queimam ou vagabundo pronto já tá ficando de noite certo e a gente já vai embora já melzina chupeta vambora galera vamos dormir vamos dormir porque a gente vai explorar velho vai explorar eu quero ver o que que tem aqui é a nossa waypoint né mano a gente já marcou ali no coisa e a gente veio dali então vamos para cá que eu tenho uma floresta aqui de eucalipto ahhh esse aqui é biomes you go esse aqui é do mesmo mod do mesmo mod que a gente tá usando no overpower só que a versão atualizada dele que é muito melhor do que a versão que a gente tá jogando lá cara cara caraca o que que é aquilo WTF mano do nada surgiu um bagulhão gigante vamos lá ver o que que é isso aí mano nadar alzinho nadando com o pão encharcado que floresta doida cara que da hora o biomes you go galera ele é um mod que ele é ele lançaram com 1.7 1.12 aliás né e portaram rapidinho para 1.16 1.2 você foi abandonado tá ligado 1.12 então ele tá bonitão mesmo na 1.16 cara é aqui que ele brilha parece uma voz doida velho não tem o que me protege me ter o que protege hai caraca o malditinho explodiu explodiu mano que que esse negócio no chão mano você é uma removidiço mano vai aqui é semente como que esse negócio tá me agarrando cara tá ali ó lá está lá está a torre galera lá está a torre velho vamos ver o que nós acha aqui ó que que é isso é uma danjo velho tá vendo esses bichos não tá vindo esses bichos uma danjo cara eu lembro desse mod better dungeon eu lembro desse mod quer ver tá aqui embaixo quer ver não tem ninguém o que que tem aqui nesse baú que que é isso fratulência que caraca mano que que esse negócio ficou na minha cabeça o que que é isso velho o bagulho tá o bagulho tá na minha cabeça eu não consigo arrancar velho o que é isso o house comeu muita salsicha velho tá muito é isso vamos lá então né eu não consigo arrancar o bagulho na minha cabeça cara que que é isso mano ai malditos vencer mano os cara só me trola velho eu sabia que a gente ia se lascar nesse bodypack cara nossa tá bom não consigo arrancar é aí mas de onde tá vindo esses barulhos velho é a almofada da fratulência galera olha essa escada aqui essa escada aqui não não é de e nunca vi isso aqui na minha vida oi 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 agora ferrou agora eles vão descer tudo ele vai descer tudo vai descer tudo olha o tanto meu deus meu deus estão me cagando pelas pernas iria wi e ele é matando zumbi e clandando é isso aí mano e tipo a resumir pra cacete meu irmão vamos caraca preciso é daqui juninho se você parar de de crescer Caraca Vai perder Uhul Ou bravo Mais bravo de Konoha Toma Vai cai aí já Vai cair tudo Tem bruxa também Nossa Caraca Os bichos não morrem Como assim Sim, mano. Opa, ali também. Yes. P.A.R., hein? Já temos os spawners aqui. Caraca, mané. Puta, um monte de coisa. Até na MTag tem. Uh, maravilha. Thorns? Não, não quero. Linha eu quero. Linha eu quero muito. Agora, vixi. Cara, é muita coisa, galera. Tem muitos andares aqui, mano. Caraca, o tamanho dessa torre, gente. É, eu acho que não vai dar pra gente subir, não. Eu vou só ver o que tem nesses baús. Caraca, tá cheio de bicho lá em cima. Meu Deus do céu. Tava tentando subir aqui e aí, o que acontece? Eu limpei aqui a área, coloquei bastante tocha, certo? Cheguei até esse andar aqui, onde eu quebrei ele bastante pra ver. Peguei quase tudo o loot que já tinha aqui. Aqui só tem uns bagulho e meia boca, tá ligado? E ali tem uma outra escada. E olha o que acontece. Olha o tanto de bicho que tem aqui, velho. Olha o tanto de bicho que tem aqui. É bom que dá pra pegar bastante linha, né? Essas aranhas aí tá tudo grudada e acho que elas não saem daí, não, mano. Só que aqui, aqui, sente o clima. Meu Deus. Cês viram isso? Cês viram isso? Cês viram isso? Meu Deus. Desce, 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 desce. Ah, não, ah, não, ah, não. Mano, para de tomar colosélia. Tem muita bruxa lá, galera. Tem muita, muita bruxa, cara. Muita bruxa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trapacear. Ó, eu quebrei dois spawns e ganhei a chave do boss, tá ligado? E a gente vai trapacear. A gente vai entrar por cima, mano. Vamos entrar por cima. Vamos ver o que a gente acha. Meu spawn tá aqui mesmo? Qualquer coisa, ó. Vamos pegar aqui o seguinte. Pegar uma madeira aqui e vamos fazer um monte de escada e vamos subir por cima. Vamos ver o que a gente acha lá em cima, lá, mano. Tá, vamos lá. Vamos começar a pregar isso aqui na parede. Não sei. Não sei o que tem aqui, mano. Vamos, vamos aqui. Continuar. Tem mais, tem mais. Tem que descer e fazer mais. Olha que da hora. Fica na mesa, da hora, não. Não sei que ficava flutuando, mas não fica, não. Vamos lá, galera. Falta pouco, hein. Não pode morrer, hein. Agora, hein, agora, hein. Pode cavucar aqui, fazer os buracos para ver o que tem, ó. Tem bicho pra cacete ali. Não sei nem o que bicho que é que tem aí, velho. O que é que tem ali? Opa! Nossa! Caraca, o que é que tem ali, velho? Você tá louco. Nossa, nossa, nossa. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Chegamos na sala do boss, gente. Chegamos na sala do boss, velho. Será que a gente consegue? Eu não tenho nada de especial, não, velho. Eu quero saber o que é que tem aqui, mano. Vamos abrir isso aqui, mano. Vamos abrir isso aqui, mano. Ah. Não abre? Ah, mano. A neve deve ter quebrado o sinal de redstone, velho. Foi querer trapacear? Ah, se deu mal. Não dá pra quebrar, agora eu ia quebrar, velho. Aqui tem um monte de coisa. Parece que eu tivesse uma granada, viu, cara? Eu quero... É... É... Morri, 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 morri. Morri, 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 morri. Meu Deus. Caraca, você subiu aqui mesmo, hein? Você é vagabundo, hein? Ah, galera, não... Tentei roubar, mas não deu, velho. Não deu. Então é isso, galera. Já deixa o seu gostei, já se inscreve no canal. Deixa o seu comentário dizendo se você quer mais. Quer uma minissérie do All of Fabric. Certo? É muito importante. E é isso. Lembrando que a gente faz live todo dia, sete e meia da noite lá na Twitch. Passa lá que o salve é garantido, galera. Beijo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e... Valeu!